Fala meus queridos amiguinhos, voltando com as informações do Havaí, o time já está em São Luís do Maranhão O time joga amanhã contra a equipe do Sampaio Correia e tem um desfalque entre os titulares do time titular O lateral direito Edilson não embarcou com a equipe, provavelmente sentiu um desconforto muscular Ele havia sido substituído ainda na última partida e aí deve ter sido vetado pelo departamento médico A informação ainda não foi confirmada pelo Havaí, mas a informação que nós temos é justamente essa O jogador não embarcou, com isso João Lucas vai ganhar uma oportunidade na titularidade do time Jogando o Diego Renan para a lateral direita e o João Lucas para a lateral esquerda O Copete viajou normalmente, o atleta tinha sentido muita disposição no intervalo, foi substituído Mas viajou, viajou, está com a delegação e o Havaí tem praticamente força máxima Exceção, claro, do Edilson que ficou em Florianópolis Era isso, informações do Havaí, repórter Cristian Delos Santos